Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves Bike e sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio de F1 2021 Breaking Point. Desse dado espero que esteja tudo bem com vocês em casa espero que esteja tudo bem com a vossa família e com os vossos amigos. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal se vocês são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos vamos então dar início aqui a um novo episódio de F1 2021 Breaking Point. Venham a dizer meus amigos Let's go guys! Bora lá! Oh yes! Tal e qual! O que é que temos para hoje? Nada mais nada menos do que F1 2021 ao mais alto nível e no episódio passado tivemos nada mais nada menos do que uma tentativa de... do que? de... de... ah falhou uma palavra velhos... olha agora... olha para isto... de... estragar-nos a corrida... não era essa a palavra... mas pronto... foi a palavra mais parecida que veio... eu queria uma palavra cara... ela passou e foi... tipo carro fórmula 1... passou... eu não a agarrei... ahm... do Ackerman... o Ackerman tentou fazer connosco aquilo que supostamente ele pensa que nós fizemos com ele... há dois episódios atrás... mas nós não somos culpados... porque desta vez não existe Evan Butler na história... desta vez foi ele... nós vamos para fechar... para fazer a curva à direita... e o gajo... humba... mete-se lá... entre... me... ou entre nós nas casas... e o fim da pista... para o lado direito... para a curva... não estão a entender... vocês viram... ah... cabrão... mas acabou atrás de nós... e nós ainda fomos atrás do Butler que é para ele não se rir depois... e deu-nos um conselho... que é... mostrar a ele que nós somos muito mais do que aquilo que ele julga que nós somos... ah yes... bora... vamos ver o que é que será passar no próximo capítulo... capítulo 3... a recente... a série recente de incidentes com o seu companheiro de equipa... Casper Ackerman... tanto dentro... quanto fora das pistas... prejudicou o início da temporada de F1 do novato Aidan Jackson... com o grande prémio da França... se aproximando... Jackson está ansioso para voltar àquela fase... que trouxe sucesso... para ele na F2... grande prémio da França... dois meses depois... peço imensa desculpa por isto... mas foi porque eu estive a beber água ainda ao cabo... vamos embora ver o que é que se irá passar... vamos fazer o início de tudo... vamos fazer o início de tudo... um trecho de alta... para tangenciarem corretamente a curva 11 à direita... atenção com os pontos de ultrapassagem em potencial... ao final da reta de chegada... e na área de frenagem da curva 8... estamos aqui no circuito Paul Ricard na França... a décima corrida da temporada de 2020 da F1... e a tabela de classificação começa a tomar forma... sim, isso mesmo... temos as três grandes lutando pela liderança... ainda é Hamilton... ou seja, nenhuma surpresa com isso... a metade da tabela está um pouco menos previsível... mas podemos argumentar que a Racing Point está com o desempenho um pouco abaixo do esperado... talvez os dois pilotos da Racing Point não estejam se ajudando muito... mas há muitas corridas pela frente... e a temporada ainda é longa... então vamos ver o que acontece... bora... vamos, vamos... siga... vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje... Lewis Hamilton se alinha na pole... à frente de Max Verstappen que larga em segundo... considerando o resto do grid nós temos... Bottas, Leclerc... Daniel Kvyat e Ricardo... Norris, Vettel... e o Vettel... e Pierre Gasly... Ocon... o Eckermann... o Devon Butler... e Albon... Giovinazzi... Grosjean... George Russell... e Whedon Jackson... Magnussen... e Nicolas Latif... logo as luzes vão se apagar... é hora de irmos para a pista... o décimo oitavo... gandarrubo... certo... não tivemos o início de temporada que esperávamos... mas temos a chance de recuperar um pouco hoje... tente fazer uma corrida limpa e mostre tudo o que sabe... boa sorte Aiden... vamos ver... vamos ver... bora... bora... e... Olha aqui, como são muito bem É, só temos é um problema, é que eu mal vejo o tracejado e não conheço a pista. São muitos carros em cima. Quer dizer, também tenho ali o radar em baixo, mas tenho um concentro muito em baixo, estou feito obisso. E não estamos mal, estamos aqui atrás deste marrec. Ah, fizeste muito por fora. Ah, foda-se. Giovanazzi, estamos à frente Giovanini. Meu cara da otária. Estamos à frente Marreiro. Estamos à frente. Isso aí, ótima ultrapassagem. Obrigado. Ao menos haja alguém que me elogie nesta equipa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá Ai que papava tocha com nóris! Aí eu ia de papá de várias maluco! Olé! Pede ajuda aí ao 50-50, ajuda do público! Tens! Pede ajuda do público ou não? Vamos para o pódio! Vamos para o pódio meus amigos! O trabalho foi a volta mais rápida da corrida até agora! Muito obrigado a alguém que me elogia! Aí eu afetam! Se a gente ultrapassa a Ferrari! Dizem logo que andamos a meter nitros nos carros e tudo mais! Pá! Uma punição não era mau! Quase que mandávamos o gajo fora! Passem doido! Passem doido de faça! Passem doido de fazer, será? Desse no! Desse nao! Desse em! Desse nao! Desse nao! Desse para! Desse no! Desse no! Desse nao! Eu quero que eu este! Desse é incrível! Mas esta pista não é muito do meu estilo. Também qual é que é o teu estilo? Ah! Nenhum! Olha aí! Estamos em 6! É a 3 do pódio! Uh! Concentra boyquinha! Porque esta vida não é sua! Ah! Sabes uma coisa? Não sou muito a favor de trocar os pneus agora. É que isto vai dar mal! É que nós agora estamos bem! Vamos lá! 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 Ah! Todos vão ouvir, já vão ouvir. Pra que o gole aí? Aí gente já de papas. Deixa eu ir. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. Ah, merda. São três voltas. Ah, merda. Bora equipa. Uma vantagem sobre o companheiro de equipe é de 15.2 segundos. Bora lá, moica. Boca! Boca! Aquele gajo não me larga, o Norris. Cabrão faz as curvas melhor que eu. Cabrão faz as curvas na parte. Boca! Cabrão faz as curvas melhor que eu. Boca! perfeito! Cance-se no Brasil! Cance-se no Brasil! Ganda a Mercedes, uma das minhas marcas preferidas de carros. Não há dinheiro para manter. Oh bota! Mete lá o AMG no Bulls. Para casa era só o carro que eu gostava de ter, um AMG. Não há dinheiro. 130 mil pau. Não há dinheiro. Mete lá o AMG no Bulls. Arruma para brincar para chegar às cartas mais tarde. Vamos jogar à sueca dentro desse AMG. A seguir vamos às boxes. Agora é ganhar uma boa distância deles. Ganhar uma boa distância deles. Vamos jogar para... Sai agora. Você estará correndo quando sair os boxes. Tinha o volante torto. E agora cuidado. Já tenta lá as de várias vezes a faladice. Agora cuidado Boica. Agora tens que aquecer estes pneus. Calma. Os pneus agora têm que ser aquecidos. Não podes andar a abrir e feito maluco como estavas com os outros. Mas temos que chegar perto daquele. Só que o gajo também não diz quando é que eles já estão quentes o suficiente. Mas acho que eles já estão quentinhos. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 29.3 segundos. E é 29. E é 29. No 2019 que o Beika jogava só para ser entretene. Tive quase uma corrida inteira. Em primeiro lugar. Na última ou na penúltima volta. À pala dos pneus. Lixei-me à grande. Restam 5 voltas de combustível. 5 chega. Só que este cabrão é o Hamilton. Esquece-te do que tu me viste. Cabrão faz o imaginável. Ou tu és um Gundam a luz. E fazes esta merda e corre-te mal. Desculpa aí. Mas é só o meu para te avisar que eu estou atrás. Só para te avisar que eu quero te comer ao Hamilton. Mas não dessa maneira que estás para ir a pensar. É aqui na pista. Malu. Estás aí na minha equipa favorita aí da Fórmula 1. Esse lugar é meu. Só para que saibas. Então podemos partilhar. Mas o piloto principal tenho que ser eu. Só para que saibas. E este tipo de Bora malta. Meus amigos. Apoiem aí o Boica. O Boica está a apressa a cometer um sonho de criança. Mentira. Mas ainda faltam 3. Faltam só 3 voltas, maluco. Faz o que tu quiseres, só não faças da merda agora. Tem combustível para cerca de 3 voltas. E não chega. Ainda lá, deixa o Hamilton para trás, bora, 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 bora. Até agora estamos a fazer uma boa volta, não é? Pronto, pensa que agora. Estava tudo a correr bem. Vamos lá. Bora. Vai faltar uma, né? Volta mais rápido. Continua assim. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 44.1 segundos. Merda. A desculpa aos meninos da prova, porque se te roubam o tempo, perdes a corrida. Onde está o Hamilton? A desculpa. Ai, caraças. O cabrão ali deu uma guinada no plant. Não. Não! Agora... Vamos lá. Vai até aqui. Última volta meus amigos, Última volta Bom trabalho, essa é a nova volta mais rápida da corrida Eu não era a outra, vocês também não me enganaram Tem combustível para apenas uma volta É o que chega Agora lá, temos de fazer verde em todas É para terminar em beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos ganhar A nossa primeira corrida Corrida fantástica, simplesmente fantástica, você mereceu vencer. Quero dedicar esta corrida a todas as pessoas que me seguem, aos meus pais, à minha família, vocês são os maiores, todos. Obrigadão pelo like, por subscreverem, vocês são grandes. Muito obrigado. Se não fossem vocês eu não estava cá. Todo o meu sucesso é vós. Um su, para mim já é um sucesso. Muito obrigado. A equipe da Racing Point está muito feliz com o desempenho e o resultado final de hoje, que mostrou um excelente trabalho de equipe e um primeiro lugar muito merecido. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Fala. Aiden, parabéns. Chegou no pódio. É um resultado fantástico, tanto para você quanto para a equipe. Como está se sentindo? Eu destruí, fui desafiado e consegui. É um esforço de equipe, sou só o cara atrás do volante. Foi um resultado incrível hoje. E acho que todo mundo mereceu. Eu estou feliz que eu pude atingir o objetivo por eles. Bom, é um resultado excelente, especialmente por ser a sua primeira temporada na F1. Acha que já encontrou o seu lugar agora desde o começo na F1? Com certeza na minha cabeça nunca houve um problema. O resultado de hoje mostra que eu posso pilotar um carro de F1 assim como pilotem na F2. Não importa o que as pessoas dizem. Mudanças são sempre complicadas, mas acho que estão adaptando. O resultado de hoje mostra que eu posso pilotar um carro de F1 assim como pilotem na F2. Não importa o que as pessoas dizem. Acho que sim. Diria que o resultado de hoje mostra que eu posso pilotar um carro de F1. Assim como pilotei na F2. Não importa o que as pessoas dizem. Acho que a equipe vai concordar comigo. Então, no momento não há nenhum tipo de tensão na equipe. Vimos que você e o Casper já tiveram suas desavenças nesta temporada. Isso faz parte do passado agora? Se ainda existe um problema entre a gente não parte de mim. Acho que sempre vai ter um período de adaptação. Não importa quem seja o seu companheiro de equipa. Sem comentários. Não posso comentar sobre isso. Tenho certeza que as coisas vão ficar bem. Mas precisamos ver o que vai acontecer. Obrigada pelo seu tempo. Não comentamos coisas que venham dentro da equipa assim. É assim mesmo. Não porque depois o chaval pode ficar chateado connosco. O capítulo 3 ficará para o próximo episódio. Ok, meus amigos? Daqui com vocês foi o Rubén Alves Boica. Espero que tenham gostado. Já sabem como é que é. Às 12 de amanhã vamos ter mais um episódio de FIFA 22 com o nosso T-Boica. E... Às 18. Este capítulo 3. Ok, meus amigos? O capítulo 3 calhar até faz parte da coisa, não é? Calhar até faz parte deste episódio do capítulo 3. Já. Para colocar a Racing Point como uma competidora no meio da classificação do grid F1 para a alegria da gerência e dos fãs da equipa. Já, supostamente nós vimos ter ficado a meio da tabela. Mas não. Não fizemos isso. Fizemos melhor. Levámos a Racing Point a um novo patamar no mundo da Fórmula 1. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aí e que estão diariamente ao meio-dia e às 18. Eu sei que não é fácil. E muito obrigado a todos vocês do fundo do coração. Vocês são os maiores. Tudo o que eu desejo é que vocês tenham o dobro do sucesso que eu quero ter para mim. E atenção. O meu sucesso é o vosso sucesso. Muito obrigado. Sem vocês, tudo o que eu faço aqui diariamente, horas e horas a fio, não teria valor nenhum se vocês não estivessem desse lado. Muito obrigado. De aqui com vocês foi o Ruben Alves Beca. Até à próxima. E fui. Obrigado. Haha.